Olá, estamos aqui para mais um programa Rio Sem Fronteiras, um programa que é da parceria da Ordem dos Advogados do Brasil com a Comissão de Direito Internacional e a TV Alerj, a TV da cidadania, que traz informações e direitos para que todos nós, cariocas e fluminenses, possamos estar inteirados da nossa agenda, da nossa pauta, do nosso Estado. E hoje nós temos aqui um tema muito importante, muito caro para todos nós, enquanto cidadãos. Nós vamos falar da prestação jurisdicional internacional, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a sua atuação na preparação dos atos internacionais da justiça. E para isso nós trouxemos aqui o deputado Luiz Paulo Corrêa, que é um ícone, uma referência parlamentar da Assembleia Legislativa e que, além de outras questões, cuida como membro da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Fiscalização do Orçamento. E para também incrementar e fomentar esse debate, nós contamos aqui com a presença do nosso convidado, o doutor João Luiz Ferraz, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, vamos ao nosso debate e aproveitem. Bom, vamos começar aqui trazendo a questão principal, agradecendo a presença de ambos, duas autoridades, num tema tão importante para todos nós. Eu começo pelo deputado Luiz Paulo Corrêa, discutindo o acesso à justiça e a importância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a cidadania dos cariocas e fluminentes. Bom, primeiro agradecer o convite da nossa OAB para estar aqui nesse debate sobre esse tema tão relevante. E agradecer também a presença aqui do nosso Tribunal de Justiça. Quero dizer que, como é sabido de todos, o Estado tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E, evidentemente, outros poderes também existem, mas não tradicionalmente assim definidos. E a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça têm a função precípua de fazer o controle externo da administração pública. E o Tribunal de Justiça tem um papel fundamental, porque, além dele fazer o julgamento de todos os processos criminais, é ele quem julga a improbidade administrativa, que é um crime administrativo. É ele que, em segunda instância, cuida do impeachment do governador. Porque aqui, na Assembleia, não tem Senado, não é uma casa bicameral. Então, é o Tribunal de Justiça que faz como segunda instância. É o Tribunal de Justiça que analisa a legalidade e a constitucionalidade das leis quando provocados. E o Poder Legislativo tem essa competência de fazer ação direta de inconstitucionalidade, é o TJ, ou até de ilegalidade de leis existentes. Então, o Tribunal tem uma função muito grande de fazer o controle externo da administração pública. Além de lá responderem, no Tribunal de Justiça, por qualquer tipo de crime, improbidade ou código penal, do vice-governador, de todos os secretários de Estado e também dos parlamentares. Então, veja só como o Poder Judiciário tem uma importância vital no processo democrático e nos controles que um poder deve exercer sobre o outro. E o Poder Legislativo também compete controlar o Poder Judiciário. Na medida que o o Poder Judiciário queira mexer na sua organização interna, ele tem que mandar projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Se quiser aumentar custas e emolumentos, que a OAB muitas vezes litiga contra e corretamente, tem que mandar projeto de lei para a Assembleia Legislativa, porque está tratando da organização do Judiciário, mas está tratando também de tributo. E tributo é competência específica do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. E você abriu o programa falando sobre temas internacionais. E eu estou vendo exatamente, participo da CPI contra crimes cibernéticos. E a questão internacional é importante, são as plataformas. E as plataformas estão fora do nosso país, a imensa maioria. Então, você veja que tudo interage. Muito bem, deputado. Assim, uma aula, especialmente dentro da chamada lógica do Estado de Direito, seu sistema de freios e contrapesos e a importância desse diálogo entre os poderes na construção de uma harmonia social e especialmente a questão da proteção dos direitos do cidadão. Aí eu passo agora para o doutor João Luiz Ferraz, um pouco na perspectiva do Tribunal de Justiça em relação à Assembleia Legislativa. O acesso à justiça, esse direito cidadão e aí como é que trabalha essa harmonia em relação do TJ com a nossa Assembleia Legislativa. É uma honra poder estar aqui em nome do Tribunal de Justiça para esse diálogo em relação à cooperação internacional, as questões e dentro dessa cooperação a questão legislativo, judiciário. Acho que eu vou começar a minha exposição dentro do que o doutor Luspaulo colocou, acho que ele tocou num ponto importante, a questão dos poderes e aí a questão onde entra a cooperação internacional nisso. O Estado é composto justamente, ele é soberano, os Estados nacionais e composto lá dos poderes legislativo, executivo, judiciário e dentro dessa perspectiva o legislativo normatiza muitas situações da sociedade. E quando há uma questão do Estado internacional, que fuja aos limites daquele Estado, o deputado colocou, por exemplo, já um caso concreto aqui da questão dos crimes cibernéticos, as plataformas hoje em dia são de âmbito internacional, então às vezes um crime contra a mulher, o resultado é aqui, mas a prática foi em outro país, via uma plataforma que tem uma base em outro país e entra uma questão das normas de cada país. Então, quando, por exemplo, um cidadão aqui do Brasil, ou vice-versa, um cidadão do estrangeiro, sofre uma lesão, mas vinda, como eu disse, de um Estado estrangeiro, isso tudo tem uma normatização para que o Estado que recebe aquela demanda ou que solicita, é de praxe, e aí até isso é regra na cooperação internacional, ela é sempre muito voltada num primeiro exame, inclusive na cooperação, se aquele pedido ofende a sua ordem pública ou não, justamente vendo a legislação nacional, o que o legislativo disciplinou, para que se faça um primeiro exame, se, olha, eu tenho aqui um crime praticado no seu país, eu quero chegar a quem praticou o crime. Esse país, ou se for o caso do Brasil, vai analisar se aquela questão, de fato, no seu país, é uma questão que ofenda a sua ordem pública ou não. E a partir desse exame, então, determina se vai colaborar ou não. Então, entra uma questão importante em relação aos poderes do Estado e à soberania dos Estados nacionais. Então, a base da cooperação internacional é essa, sempre com respeito à soberania e à ordem pública de cada país. Mas, muito bem, indo, então, a casos concretos, essa cooperação trabalha muito, desde um divórcio, uma família que envolva uma guarda de filhos, e aí a justiça para o Brasil define que a guarda, tem lá um divórcio e define que a guarda do filho fica com a mãe, mas o filho está no estrangeiro e o pai residindo lá, ou às vezes, como acontece, decreta e o pai foge com a criança. E agora, como fazer valer a sentença? Então, há toda uma estrutura montada e isso ocorre cada vez mais, até no mundo, de uma forma geral, diante da globalização. Cada vez mais o mundo está se tornando pequeno, seja pela tecnologia, seja aviação, várias formas. Você sai de um país, vai para o outro, até países, hoje em dia, também facilitando o próprio ingresso, os nômades digitais, enfim, isso gera uma série de situações de intercâmbio de pessoas e informações que geram essas situações. Então, é importante que a justiça se estruture para essas demandas. Então, no caso, por exemplo, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nós temos hoje um serviço voltado a justamente quando uma sentença do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro demanda que ela seja, que ela valha, produza efeitos no exterior, seja internacionalizada. Então, esse órgão faz a cooperação, ele age adotando as medidas necessárias, porque para que essa sentença vá valer no exterior, entra desde a questão da regularização daquele documento, a tradução para o idioma daquele país, a certificação de que aquilo realmente é de uma autoridade brasileira, o encaminhamento de uma autoridade central, que se chama aqui no Brasil, que vai fazer, então, esse intercâmbio com a autoridade internacional. Então, é uma série de requisitos. E essa forma também é muito importante nessa cooperação. Então, para que não haja ali nenhum descuido, há um órgão hoje no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro estruturado para que, justamente, possa fazer o encaminhamento devido para que isso chegue no estrangeiro e possa, de fato, produzir o efeito almejado. Bom, e aí está a prestação jurisdicional, o acesso à justiça, que é o ponto central que nos traz aqui. Eu vou devolver para o deputado Luiz Paulo Corrêa, em cima daquilo que o doutor João Luiz falou sobre um mundo globalizado, cada vez mais complexo, especialmente na sua interação, integração, e aí pegando especificamente a questão da CPI, deputado, trazendo aí a discussão sobre os crimes cibernéticos praticados contra as mulheres, que é uma questão hoje importantíssima de gênero, que a gente tem debatido de maneira muito profunda, trazer um pouco para nós as dificuldades que têm se percebido, por exemplo, na identificação desses atos de violência, dessas agressões que são perpetradas na rede, para que o tribunal possa atuar coibindo e responsabilizando. O que o deputado traz de informação até para aquele que nos assiste se interar sobre essa CPI e até poder colaborar também no contato com o gabinete? Bom, o Tribunal de Justiça, nessa questão do crime cibernético, ele já está organizado há algum tempo e trabalha em uma ação conjunta com a polícia civil. Porque, em geral, o crime cibernético contra a mulher, em geral, quiçá, como engenheiro, que eu gosto de botar percentual, 90% das vezes, tem um homem ex-envolvido, ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro, tem sempre um ex-envolvido, 90% dos casos. E como é que se dá esse crime? Expondo a mulher na rede, ou com nudes, ou com ofensas, enfim, das mais diversas formas para sensibilizar, extorquí-la, diminuí-la, enfim, todos os tipos de agressão. Olha, e quando você bota isso na rede, quem tem controle sobre isso é a plataforma. E o primeiro ato que se faz em relação à plataforma é pedir para excluir da rede. Aí muita gente fica preocupada. Bom, se excluiu da rede, perdeu a prova. Mas as plataformas têm como excluir da rede, mantendo a prova, porque o TJ vai precisar, o Tribunal Justiça vai precisar da prova. Então, essa é uma das questões importantes. Mas também, o que a gente verifica é que a própria Polícia Civil, isso aí é o próprio Poder Executivo, função das normas existentes de licitação, ela não consegue acompanhar os avanços tecnológicos. Por exemplo, da telefonia celular. Porque, para você abrir um telefone à polícia e acessar o que saiu de lá, precisa de tecnologia no mesmo nível do telefone. E, quando você adquire esses equipamentos, passou dois, três anos, eles ficaram só capazes de pegar telefones daquela série para baixo, e não para cima. Então, também tem que se avançar na liberdade de você acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia de informação. Então, isto tudo está sendo colocado em debate com muita intensidade, porque é um dos crimes que mais cresce atualmente. E tem que ter, especificamente, uma cooperação muito grande entre o Parlamento, o Judiciário e o próprio Poder Executivo, que é a Polícia Investigativa e a Polícia Civil. Muito bem, deputado. Olha, excelente essa primeira parte aqui do nosso debate. A gente vai fechando aqui esse primeiro bloco com o tema da prestação jurisdicional internacional, uma integração do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, trabalhando aqui as competências e atribuições daquilo que é mais importante para todos nós, cidadãos cariocas e fluminenses, que é o acesso à justiça. Fechamos aqui o primeiro bloco e voltamos já, já. uma companhia da solididade. Então também vai ficar meus única e mais também vai me ajudar E aí E aí E aí E aqui